Fala galera, Gustavo Virene aqui e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma experiência interativa de mentalismo, de telecinese. Então, fica aqui comigo porque você vai adorar isso. Então, eu falei que eu vou fazer uma experiência com você de telecinese. Tudo que você vai precisar é de uma colher. Isso mesmo. Pode pegar uma colher baratinha na sua casa, pode ser até as colherzinhas de chá. Melhor você não destruir uma coisa muito valiosa. Então, pega uma colherzinha de chá, até porque para quem nunca fez essa experiência, esse é o melhor tipo de colher. Ou então, uma colher de sobremesa, pode ser. Mas, pausa esse vídeo agora e vai lá buscar o que eu vou esperar. Bom, você já deve ter ido buscar, não é isso? Então, nós vamos fazer essa experiência acontecer aqui agora. E eu quero que você faça exatamente a mesma coisa. Se você seguir as minhas instruções, se você fizer exatamente com foco e com muita concentração, Provavelmente, você vai conseguir um resultado interessante. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover meus anéis. Muita gente acha que os meus anéis têm alguma cor especial. E de fato, não tem absolutamente nada. Eu apenas gosto deles. Então, eu vou utilizar essa colher. E você também pode pegar a sua colher. Pode ser uma colher de chá, como eu falei. Pode ser uma colher de sobremesa. Tudo que você tem que fazer é começar a esfregar a colher dessa forma. E no momento que você esfrega essa colher, imagina que essa colher é algo que você gostaria de destruir. Imagina que você quer passar todo o seu estresse, toda a sua energia negativa, tudo que você quer jogar para fora, você vai jogar para essa colher. Tá certo? Então, ela vai receber toda essa energia. Imagina você transferindo toda essa energia para ela. Tá bom? A partir de agora. Foca. Concentra. Concentra mais. Mais, mais. Pode esfregar o seu dedo assim, ó. Eu vou ficar de pé. Eu vou colocar na palma da minha mão assim. Você pode fazer o mesmo. Esfregando. Olha só. Concentra. Olha, a minha já começou. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Já começou a ficar maleável. Dá uma olhada. Perceba como... Dá uma olhada aqui. Perceba que ela já está alterada. Então, faz isso você também. Esfrega. 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 Coloca o seu dedo em cima. Esfrega. Esfrega até embaixo. Esfrega. Esfrega até embaixo. Você concentra. Você concentra. Põe seu dedo em cima. Imagina. Sem força. Isso. Só segurando. Repara que eu não faço força. Isso. Só imagina que ela está ficando maleável. Isso. Isso. Repara como ela vai... Repara como ela vai amolecendo. E ela vai ficando cada vez. Olha só. Repara. Repara que ela vai... Ficando cada vez. Vai na sua casa também. Toda a energia. Toda a energia. Parabéns. Quero que você faça isso. Se concentra. Mais forte. Foca. Acredita. Na sua mente fica gritando. Dobra. Dobra. Entorta. Derrete. E joga toda a sua energia negativa na colher. E ela deve... Ter alguma diferença assim. Se você quiser comparar. Pega duas colheres. Coloca uma em cima da outra. Veja se elas estão retinhas. Juntinhas. E aí depois que você fizer a experiência. Compara novamente as duas. E vê se você conseguiu fazer alguma coisa acontecer. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho absolutamente a certeza. Que você pode fazer isso também aí do outro lado. Então. Faz essa experiência. E comenta aqui pra mim nos comentários. Manda pra mim. O que aconteceu. Pode ser que outros fenômenos estranhos aconteçam na sua casa durante essa experiência. Mas fique tranquila. É bem interessante isso. Você vai usar a sua mente. Pra trabalhar os seus medos. As suas angústias. E vai depositar tudo aqui no metal. Você pode guardar ele como um troféu. Ou pode simplesmente descartar esse metal depois. Comenta aqui embaixo. O que que aconteceu. Se vocês tiverem até fotos das colheres dobradas. Eu posso até postar no meu Instagram. Depois. Sobre as experiências que vocês tiveram. Então vocês podem me seguir no Instagram. Arroba Vierine. E você manda pra mim. Lá pelo direct. A foto. Do que aconteceu com a sua colher. E eu vou postar no meu stories. Pra mostrar. Pra todo mundo. Tá ok? Então. Comenta aí. Compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. E claro. Já deixa aquele like aqui. E vamos compartilhar isso com todo mundo. Beleza? Até mais. Valeu. E aí